E fala galera, tudo beleza com vocês? Pois bem, olha aqui com um vídeo diferente, um vídeo especial pra vocês no canal E hoje eu vim fazer uma coisa que eu nunca fiz antes, uma coisa diferente que eu nunca tinha feito antes Eu vim falar sobre o Projeto Dragon Ball Z O que é isso cara? Eu vou explicar pra vocês É uma página e é um canal no Youtube, certo? Mas Henrique, pera lá, você não costuma divulgar as coisas em vídeo? Tá aí cara, eu gostei tanto do negócio, eu falei não, eu vou divulgar isso aí velho Eu achei muito massa, tá? Então se você tiver alguma curiosidade de conhecer e tudo mais Vai estar tanto o link do Facebook dos caras quanto do Youtube aqui embaixo na descrição Vou falar um pouquinho pra vocês do que é isso aí O Facebook do Dragon Ball, o Projeto Dragon Ball Z Tem uma legião de seguidores, eles postam coisa de Dragon Ball dia após dia Uma zoeira atrás da outra Então vale realmente ver, tá? Inclusive tem alguns vídeos, os textos dos filmes e tudo mais O pessoal vai atrás e os caras põem lá inédito, cara, certo? Outra coisa, o Youtube dos caras Fala assim, ah, mas só Dragon Ball, né? Não, cara, os caras conseguiram até exclusiva Entrevista exclusiva com o dublador, cara Praticamente vocês estavam vendo os caras falando como o Kaioshin do Dragon Ball Ou até mesmo com, vamos dizer assim, o Yoga dos Cavaleiros do Zodíaco Então, provavelmente vão vir outros dubladores pra falar no canal, conversar e tudo mais Os caras realmente estão fazendo um trabalho sensacional Então, se você quer conferir isso aí Dá uma passada no link que tá aí embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Se você for possível, é claro, se você tiver um Facebook Vai lá na página dos caras, não esquece de dar um like que ajuda os caras, tá bom? E é lógico, no Youtube, o link na descrição aqui embaixo Não esquece de ir lá, clicar em inscrever-se Senão você não vai ver quase nada, cara Mas lá tem muita coisa O Youtube é novo, tá crescendo Mas a ideia é fluir com a página que já é sensacional O Youtube também é sensacional Por um pequeno espaço de tempo E tem umas loirinhas lá, como a real nave do Goku e tal Meu, vai lá, vocês vão conferir, vão curtir Clica aqui embaixo, vale a pena entrar lá E se inscrever, beleza? Então é isso O vídeo de hoje ficou por aqui Eu só tinha que falar que eu tô tão smalgeado por essa página E por esse canal E pedi pra vocês, caras, não repetentes Vão lá, que dê o seu like Valeu, um abraço e... Fui!